Qual a expectativa para o próximo jogo? Boa tarde, eu acho que o Oxinho vem fazendo um bom trabalho na Série C, a expectativa são as melhores, temos uma sequência de vitórias, uma vitória importante, eu acho que o Oxinho tem que ir lá, respeitar sim o Cuiabá, só que não deixar de impor do nosso futebol, que a gente está impondo logo no início do jogo, tentar fazer o gol logo cedo, para a gente continuar com essa sequência de vitória. O que é mais difícil em Cuiabá, o calor ou o adversário? Cara, os dois, a questão do calor, eu acho que aqui a gente também tem um calor bem intenso, mas a questão do time do Cuiabá, se você parar para ver a postura dos times que vieram jogar aqui em Ribeirão, é um time que veio e pressionou a gente aqui, foi um time que não esperou, eles vieram pressionar, então o que preocupa um pouco é a postura que eles vão ter lá, mas a gente está preparado para o jogo de lá, que vai ser um jogo bem difícil. A torcida já está ficando um pouco mal acostumada com o Botafogo, uma fase muito boa e a chance é real se mantiver esse nível de conseguir um acesso, vocês vêm também dessa forma, um jogo por vez, como é que vocês analisam? É sempre um passo de cada vez, mas é visível que as coisas estão acontecendo, estão dando certo, graças a Deus a nossa equipe vem somando os pontos, bem fazendo boas apresentações dentro e fora de casa, eu acho que a chance sim é grande, a gente primeiro tem que pensar na classificação, sim, matematicamente se você parar para pensar mais uma vitória talvez já nos dá classificação, mas eu acho que a gente tem que pensar também no possível adversário, sabe? Para também a gente poder chegar no mata-mata e chegar confiante, chegar bem para conseguir o objetivo do clube e o objetivo de todos nós. Teve aquele problema envolvendo os atletas no Erechim, parte da torcida ficou um pouco desconfiada, com medo de repente o Botafogo ter uma queda de rendimento, mas o que se viu na verdade foi um Botafogo combativo e ele manteve esse rendimento, né? O que é que foi conversado nos vestiários, o que é que o Botafogo, o que é que os jogadores, enfim, eles chegaram em que consenso aí para, enfim, para continuar jogando tão bem? Cara, é uma coisa que eu sempre destaco quando me perguntam, cara, é uma selenca muito forte, né? Eu tenho certeza que eu passei por alguns times, tanto na base quanto no profissional, eu nunca vi um elenco de tamanha qualidade e tamanha honestidade de todos os atletas, o respeito que cada um tem por todos, por todos. Pode subir um menino para treinar da base, a gente vai respeitar ele da mesma forma, mas é uma coisa assim que eu fiquei encantado aqui com o Botafogo, me sinto acolhido desde quando eu cheguei, eu acredito que o pessoal que chegou agora também sente essa mesma postura do nosso evento, todo mundo, a gente se abraça, então acho que essa que é, vamos dizer assim, o segredo assim do nosso time, é o respeito, é a honestidade do trabalho. Boa tarde, parabéns pela estreia, acho que foi até melhor do que você soubeu, né cara? Boa tarde, realmente a gente não costuma fazer gols, né? O pessoal da linha de trás, mas acho que eu fiz uma boa apresentação, estou muito feliz pelo meu desempenho, pelo desempenho da equipe, acho que eu pude mostrar um pouquinho do Daniel Van Sam, acho que ainda tem muito para evoluir, quero conquistar a confiança de todos, respeitando, claro, o Peri que vem fazendo um grande campeonato, tenho que respeitar esse momento dele, e fiquei muito feliz pelo mistério, vou estar sempre à disposição. Você sabe que você é o responsável de criar um problema para o treinador agora, né cara? É um problema bom, né? Problema bom, mas estou muito contente, estou muito feliz mesmo, deixa essa parte comer agora, continuar treinando, né? O bacana a gente olhando de fora é que você até desde o começo, fez a pré-temporada, jogou contra o Botafogo no Polo Estão pela ferroviária, chegou tranquilo, equilibrado, trabalhando, claro, o seu desejo era de ter uma oportunidade, mas nunca ninguém notou você chateado pelos cantos e tal, pelo contrário, sempre trabalhando, 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 esperando essa oportunidade. Como é que foi esse processo dentro de você, que a gente sabe que humanamente é difícil de lidar com uma situação como essa? Cara, a questão de eu chegar assim, eu cheguei no Paulistão, posso considerar que foi um bom Paulistão que eu fiz pela ferroviária individualmente, acho que o time lá também conseguiu os objetivos, mas eu sempre fui assim, cara, às vezes eu até brinco com o pessoal aqui da fisiologia, da preparação física, eu não consigo me dosar muito nos treinos, acho que às vezes pode ser até um defeito, mas você nunca vai ver o chateado porque eu não estou julgando, vocês, o pessoal da imprensa, o pessoal do clube, nunca vai ver, eu vou estar sempre tentando buscar meu lugar no clube, sendo na lateral, sendo de volante, de ponta, onde o Léo quiser me utilizar, ele sabe que ele pode me utilizar, desde o início, ele já me perguntou se eu poderia talvez fazer a linha da frente, eu falei, porque não, eu falei, eu vim para ajudar, vim para somar, e estou muito feliz, cara, realmente eu tenho todos os motivos para estar feliz aqui no clube, estou à disposição. Na hora do gol, você não tinha certeza que o árbitro havia dado o gol para você, a gente atrás do gol lá viu que houve um resvalão, mas o resvalo não desfiou a trajetória da bola, ela continuou na mesma curva que ela estava fazendo e entrou nada mais justo que o árbitro ter acreditado o gol para você, mas você comemorou como se fosse seu mesmo ou mais na empolgação do momento? Então, eu comemorei, na verdade, claro, o primeiro gol, por a gente estar aberto ali dos 2 a 0, logo no início do segundo tempo, ter feito o segundo gol foi muito importante ao decorrer da partida. A gente treina bastante essa bola no primeiro pau, o Léo tinha me pedido para fazer essa bola rápida. Na hora que saiu o gol, eu comemorei como se fosse meu, só que no começo do jogo eu fiquei com aquela consciência assim, vou perguntar para o árbitro se realmente ele deu o gol para mim ou não, porque se ele deu o gol para mim foi meu primeiro gol como profissional, então eu cheguei nele, ele falou assim, não, o gol é seu, como você disse, a trajetória da bola no mundo, parabéns, ele falou, muito obrigado. Seu primeiro gol como profissional? Meu primeiro gol como profissional foi esse, podemos contar, porque na final da Copa Paulista no passado eu fiz um gol de pênalti, só que já era na disputa de pênalti, então eu considero esse como o primeiro. Os seus objetivos daqui para frente, para finalizar a minha parte? Acho que objetivos individuais, eu tenho como todos os companheiros levar o time à Série B do Campeonato Brasileiro. Temos um elenco maravilhoso, temos um treinador, temos todo um pessoal por trás, então acho que, tipo assim, a gente continuar trabalhando dessa forma, com a mesma concentração, com a mesma dedicação que tem sido feito o trabalho, eu acho que não tem um porquê a gente não atingir esses objetivos, mas é claro, sempre com o pé no chão, para também a gente não ter surpresas. Tchau, tchau. 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 Tchau.